Então, essa posição, quando eu chego aqui do lado, tá, pro MMA, eu bato, certo? No que eu bato, o braço dele vai vir, certo? Eu trago a minha perna, pra levar o braço dele junto, meu braço vai entrar aqui, ó, dentro do braço dele e a cabeça, tá? Vou no pescoço. Eu deixo aqui um pouco, um pouco frouxo mesmo o braço, minha outra mão, meto lá no chão e vou descendo aqui pra trás, pra cunho pro alto. Tá vendo? Até ajustar o estabilamento. Pode vir aqui do outro lado, aqui, ó, a pegada que eu vou fazer. Eu posso usar duas pegadas. Pode ser a pegada aqui, fechada, e faço o sprawl, completamente estendido, tá? Ou eu também gosto de usar mão com mão, trazendo meu cotidão pra dentro e joga o peito, finalizando ele, tá? A posição que eu costumo usar, eu gosto, tá? Vamos lá, mais uma vez, só recapitulando aqui, gostando de novo. Tá, todo lado. Tá, e o força batida. Se for ela só no guia, se você não puder bater, o que eu vou fazer? Vou levar o braço dele com a minha perna. Quando eu pisar com a minha perna, o braço dele vem naturalmente. Eu abraço lá, certo? Ando pra trás, ó. Isso aqui com o braço, pra eu empurrar pra trás, certo? Fecho, ou aqui, super forte essa pegada, tá? Ou fecho mão com mão, jogando os dois cotudeiros pra dentro, e tá prestando, finalizando. Beleza? Obrigado.